Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho, às vezes, cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Só amo pra você, mas ninguém Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ela, de repente, me ganha Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida Fala que me ama Só quer dar boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Onde está você agora? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida Fala que me ama Fala que me ama Só quer dar boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Onde está você agora?